Música Temos já aí as imagens de pista para você acompanhar Cronômetro zerou, são as passagens, o treino está oficialmente encerrado É só aguardar a passagem para a gente confirmar quem leva o troféu Pole Position by Qualcomm 1,39,800, Gabriel Casagrande Está aí toda a emoção do Mauro Vogel Largar em Interlagos na frente é sempre muito legal Eu nunca tinha conseguido pela Stock Car E agora é a primeira vez, estou muito contente E espero poder representar tão bem no domingo quanto foi no sábado Porque a minha meta esse ano é chegar no final do ano Como foi ano passado com chance de título Vamos acelerando juntos com a Stock Car A luz vermelha vai se apagar e está valendo A gente acelera juntos a partir de agora Olha que esparramada de pelotão aqui Interlagos simplesmente sensacional Christian Han arrisca tudo por fora Beirando a mureta Aqui na frente o Gabriel Casagrande mantém bem A primeira posição tem briga dos pilotos da bala ali Diego Nunes para cima do Alan Codair O Alan Codair leva a melhor match por dentro Tem um toquinho com o Gabriel Casagrande Balançou, segurou no braço Vem que vem Gabriel Casagrande Uma segurada sensacional do Gabriel Casagrande Só que aí o Diego Nunes emparelhou Já tem Triwide na reta oposta de Interlagos Tem Triwide na reta oposta de Interlagos Vai tentando manter a primeira posição Defende de um lado Gabriel Casagrande tem um toque Já pegou o pedaço No carro do Diego Nunes Rubinho Barrichello já passou pela grama Voltou, pegou Ali pegou Virou passageiro Rubens Barrichello acerta o Cacabueno Acerta o Marcos Gomes E aí já tem prejuízo Olha o toque do Beto Monteiro Quem está ali atrás, rapaz É o La Pena Voou pedaço do carro do Beto Monteiro E olha ali de novo O Zonta vem por fora no Laranjinha Ele se toca O Ricardo Zonta para cima do Thiago O Camilo O Thiago vem na frente O Zonta tenta voltar a passagem Vai tentar aplicar o espaço Aí tem o toque Rodou o Thiago Camilo Passa o Ricardo Zonta E o Thiago Camilo Sai no prejuízo Perde uma, perde duas Perde três posições Vamos ver se ele vai perder a quarta Seu companheiro de equipe Passou ali o Cesar Ramos Ele volta exatamente A frente do Diego Nunes Gabriel Casagrande Vem para fazer a sua parada Estão trocando Pegando o traseiro do lado direito Que é o que nem esforço Eles nem olharam ali O de lá raspando Exatamente Que é o que É o recomendado para troca Pela Pirelli Que é a fornecedora oficial No entendimento aqui de Interlagos Muitas curvas para a esquerda Calça mais o direito traseiro Por isso o recomendado para troca É o direito traseiro Vem voltando para a pista O Gabriel Casagrande Cinco segundos Para o Gabriel Casagrande Pelo toque com o Diego Nunes Diego Nunes Terminização que os comissários Vão anunciando Então Casagrande agora É pé embaixo até o final Ele tem exatamente 5.0 Imagina que os comissários Consideraram isso Os três estavam lado a lado Casagrande dá uma tirada Para cá Ele dá uma prensada Gabriel Casagrande Vem à frente Mas o líder Com o tempo Não, não, não Rapaz Foi para 5.4 Pingo Olha o que está acontecendo Nessa reta final de prova Usa o puxo Gabriel Casagrande Para tentar conquistar a vitória Olha lá O Codair vai passar agora Vamos ficar de olho Vai mudar essa diferença 6.0 Vai para 6.0 A vantagem Do Gabriel Casagrande Se continuará assim A vitória vai para Gabriel Casagrande Olha a pressão das equipes Porque agora não tem mais o que fazer É acelerar e torcer pelo relógio Aí vem Gabriel Casagrande Queimando o push de novo Aqui para tentar A melhor vantagem possível Ele passa Ele passa Ele passa E eu vou arriscar Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando para você O troféu de vitória Na corrida onda Estocar vai para Gabriel Casagrande O troféu vai para Curitiba Foi complicado Depois que eu recebi a punição Depois que eu recebi Fui informado da punição Eu tive que apertar o ritmo de novo Então eu tive Um descanso de uma ou duas voltas No máximo aí nessa corrida O Alan estava com um ritmo muito forte Tive que voltar a acelerar Para construir esses cinco segundos Se eu não me engano Foi por muito pouco tempo Que ele não me passa Mas deu tudo certo Estou muito contente Muito feliz A gente vai ter etapa dupla Então se o carro estiver muito bom Tanto quanto estava aqui Com certeza o nosso campeonato Está se desenhando Para a gente ficar nas primeiras posições Gabriel Casagrande Que é o primeiro Vem aqui para o lugar do Galil de Osman Vai largar em décimo O Alan Kodair Vem para o lugar do Félix da Costa Larga em nono Félix em segundo O Bruno Batista Troca ali com o Pedro Cardoso O Cesar Ramos Troca de posição com o Denis Navarro O Diego Nunes Troca de posição com o Atila Abreu E está formado o grid Para a corrida 2 Os 10 primeiros E ele já vem aí Já está com a luz apagada O Safety Car Grid invertido Está bonito de ver Esse grid da Stock Praticamente todos os carros Voltando Para essa corrida 2 O que é bacana também Para a gente observar Recolheu o Safety Luz vermelha Ela vai se apagar E vai valer Galil de Osman Já aceleramos juntos A partir de agora É corrida 2 Da Stock Car Vamos para mais 30 minutos De muita emoção Aqui em Telagos Eu conto com você E olha o Antônio Félix na costa Querendo a liderança da prova Galil de 20% Já fecha a porta para ele Pedindo o cartouço Já vem do mergulho Para ser o terceiro colocado Beto Monteiro vem lá de trás Com o Matias Rossi Também batendo forte E aí Aí o Christian Ramos Voltando Um ponto terrível Para rodar o Serginho Jimenez A certa traseira Julinho Campos Vem para a grama Lucas Floreste Vem para a grama Luga Lima Vem para a grama Aí é perjuízo de toda Rapaziada Quem conseguir voltar Certamente vai ter Alguma variaçãozinha O Kaká já está sem O para-choque traseiro Visível Valeu Matias Rossi Meteu por dentro Para cima do Felipe Massa Na tomada do Laranjinha Vem Matias Rossi Para ganhar A posição ali do Felipe Massa O Félix da costa Mostra porque é campeão Mundial da Fórmula É quase o toque Entre os dois Será que vai sobrar Retrovisor? Será que vai sobrar Retrovisor? O Félix da costa Vem e já chama Denis Navarro Para a disputa Dentrywide Dentrywide Sanduíche Do português E o Denis Navarro Acaba passando Pelos dois Que ultrapassagem De Denis Navarro Simplesmente sensacional Olha só Na saída Hum Na saída de boxe Alguém não Esqueceu Alguém não apertou O troço direito Hein Pingô Menos de 14 minutos Para zerar o cronômetro O Félix da costa Está saindo de boxe Está saindo de boxe O Galide Está aqui pelo Laranja E é a volta Para o Galide entrar Galide vai ter que fazer A parada agora Agora ele tem que entrar Está aí Galide Osman Até então O líder da prova Vai depender do trabalho Da Poli Motorsport Para ele manter Só agora O Galide vai saindo de boxe 11.9 A parada do Galide É um tempo alto O líder da prova O Antônio Félix da costa E aí vai valer muito A estratégia da equipe Eurofarma O Gaetano Para cima Gaetano coloca por dentro No fim da reta Faz a ultrapassagem No Matias O Matias não entrega Eles vêm descendo O S lado a lado Aí o Gaetano leva a vantagem Coloca o carro na frente Vem que está com um grande Especa da cara Parece que vai Agora vai Deu uma derrapada Ali uma traseirada O Guilherme Salas O Daniel Serra Coloca por dentro Vale a segunda posição Na prova Daniel Serra Acelera demais Eles ficam lado a lado O Gaetano de Mauro Vem com o push Sensacional Vai ter trio Ai de que banca Vou a Gaetano de Mauro E vai para a mureta É uma cena impressionante Mesmo Mas menos mal Que a gente vê Que o Gaetano Já saiu do carro Já está recebendo O atendimento A ambulância vai chegar ali E tem muita gente Celebrando a vitória Do Antônio Félix da Costa A primeira vitória dele Está aí Já vem para a boxe O Antônio Félix da Costa Semana passada Venci no Mónaco Agora estou vencendo Em Interlagos Dois circuitos Com tanta história Eu tive muita ajuda Do Daniel Serra Do Ricardinho Maurício Durante todo o fim de semana Me ajudando Foi um trabalho de equipa E estou muito contente Estou caro Vocês são 99% De pilotos brasileiros E chega aqui Um intruso Não é E podia Mas cara Eu sou sempre Muito bem recebido Quando venho cá Tanto no circuito Todas as lutas Que eu tenho É muito justo E isso aí Para mim tem um valor grande Tenho um amor enorme Em correr aqui com vocês Na Stock E Deus queira Que possa voltar Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL